Alô Paraíba, alô Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o Felipe Labre. Muito obrigado aí pela parceria, os sucessos de Felipe Labre tocam aqui com o Del Ferreira. Forte abraço! Senhoras e senhores, Bruno e Marrone! Era a última noite, coração conformado Esforçava e queria, mas juro não via um futuro ao seu lado Era a última vez, eu decidi assim Mas você tem surpresa se estou contigo, não mando em mim Entre o jantar e o café da manhã Me despedi da razão e voltei a ser fã Você sabia, amor, o que eu faria Então me levam de volta pra noite em que a gente se apaixonou Entre carícias e taças de vinho Fui presa fácil, você me prendeu com seu doce carinho E amanheceu assim, eu e você Café na cama e a gente provando o quanto se ama Se ama Se ama Se ama Se ama Vamos lá! Beijo com a mão Filipe Era a última noite, coração conformado Me esforçava e queria, mas juro não via um futuro ao seu lado Era a última vez, eu decidi assim Mas você tem surpresa se estou contigo, não mando em mim Entre o jantar e o café da manhã Me despedi da razão e voltei a ser fã Você sabia, amor, o que eu faria Então me levam de volta pra noite em que a gente se apaixonou Entre carícias e taças de vinho Fui presa fácil, você me prendeu com seu doce carinho E amanheceu assim, eu e você Café na cama e a gente provando o quanto se ama Se ama Entre carícias e taças de vinho Fui presa fácil, você me prendeu com seu doce carinho E amanheceu assim, eu e você Café na cama e a gente provando o quanto se ama O quanto se ama Se ama Obrigado Bruno e Mahone Felipe, por sempre